Ali a nada, foi ele que colocou a bola pra fora, reclamou um toque lá do mexicano É hoje, de férias para ser Lara De lomo Tem alguma coisa errada comigo, Júlio? É minha roupa Tara, sofrendo com o preconceito de Júlio Eu quero ver você me assumir na frente dos seus amigos assim Nesta segunda, explode coração O verão, praia, calor O da do mar e puma sabor Opa, opa, opa Opa, 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 opa Ninguém pode negar Opa, opa, opa A casa é uma grande cerveja Opa, opa, opa Ninguém pode negar Opa, opa, opa A casa é uma grande cerveja Ninguém pode negar Pois não Pesquisa Todo mundo tem dois pés na casa? É, claro Tá, preciso verificar, dá-lhe certo O que é isso? Não é vazão Chifanismo, tá lá Fica parado aí, todo mundo quer ver o que você tem no pé Mostra No pé e nos braços? Gente, olha só O Chico e a filha do Chico E de Havaianas? Olha o pezinho Ai, gente, olha só a pureza desse momento A magia dessa cena Pai e filha de Havaianas Ih, tô toda arrepiada, hein Como é que é o nome dela, Chico? Ô, Luiz, Vitória Vitória? Vitória, nome de quem vai vencer na vida, hein É urgente, hein É urgente, hein É urgente, hein É urgente, hein Gradiente Fax Corta o papel, não deixa enrolar E seleciona a voltagem automaticamente Sua vida fica muito mais... fácil Gradiente O primeiro mundo no Brasil AXE Stick Mais refrescante Maior proteção AXE A primeira impressão é a que fixa O placar eletrônico volta nas alturas É o campeonato brasileiro de escalada esportiva disputado em São Paulo Domingo de sol na praia de Pitangueiras, Guarujá, litoral paulista Dia dos melhores alpinistas do Brasil mostrarem do que são capazes na escalada esportiva A parede de 11 metros de altura tem três caminhos, três vias diferentes e várias pedras que podem ajudar ou eliminar os atletas Logo na primeira, muitos já deram adeus à competição Os cinco melhores da segunda via disputam o título na parede vertical O paulista Alexandre Paranhos fez o trajeto em 1 minuto e 25 segundos Venceu o campeonato e ficou no topo do pódio reservado para os melhores O resultado final ficou assim Alexandre Paranhos em primeiro, Guilherme Zavassi em segundo e Flávio Cantelli em terceiro lugar Tem sido cada vez mais fácil ver o esporte pela televisão A tecnologia está sempre mais próxima do telespectador A última novidade vem dos Estados Unidos Era só o que faltava Para ajudar o torcedor da telinha, o Hockey Sobre o Gelo traz os traços eletrônicos Que mostram o que acontece com o disco de borracha na partida Assim o telespectador sabe sempre onde está o disco Se foi gol ou não A novidade foi apresentada pela Fox Americana na partida das estrelas da Liga de Hockey em Boston A propósito, o leste de Mario Lemieux venceu o oeste de Wayne Gretzky por 5 a 4 E por falar em novidades, você já pode surfar na internet atrás das ondas do esporte da Globo Anote aí o endereço eletrônico do placar eletrônico Esporte Espetacular e Globo Esporte H-T-T-P-2-2-barras-www.redeglobojunto.com.br-esporte Tudo em letras minúsculas Agora uma imagem maiúscula Em Sapiranga, Porto Alegre, uma equipe de paraquedistas bate dois recordes Os integrantes do grupo Ventania realizaram 150 saltos numa maratona aérea de 10 horas Seguidas de pousos e decolagens Os cinco atletas alcançaram a marca de 30 saltos cada um, batendo o recorde gaúcho Já a única mulher da equipe, Annelise Norman, marcou o novo recorde brasileiro com 22 saltos O artilheiro eletrônico de hoje não precisou entrar em campo neste domingo, mas marcou um golaço E para fazer um gol desses, só um craque Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, comemorou sábado no Rio, um ano do seu centro de futebol E aproveitou para homenagear todos os jogadores que disputaram uma Copa do Mundo pela seleção brasileira Foi histórico, um memorável encontro de gerações Pelé, Domingos da Guia, Zizinho, Didi, Nilton Santos, Pellini, Jairzinho, Leandro, Reinaldo Nunca tantos craques estiveram juntos No momento mais emocionante, o ministro Pelé lembra com um minuto de silêncio Todos os que defenderam o Brasil em mundiais e que já morreram Especialmente Mané Garrincha Esta foto é para todos sempre Mais um gol de placa do Galinho de Quintino O nosso artilheiro eletrônico Realmente o golaço do Zico, uma belíssima homenagem, um momento inesquecível É, o Brasil será eternamente grato a todos estes craques que escreveram nossa história com a bola no pé Um verdadeiro campo dos sonhos no Rio O sonho agora é trazer a Olimpíada para o Brasil Uma boa noite para você Boa noite Olimpíada para você Arrebenta o meu espaço de som O telefone está no ar É nessa que eu vou me ligar Na era da modernidade Uma nova cidade será O telefone está no ar O telefone está no ar É nessa que eu vou me ligar Alô, filha, tá chegando a hora Na era da modernidade Uma nova cidade será Em águas claras naveguei Aqui cheguei E em puxa de riqueza, que beleza E encantei Pra Vistaço foi a luta Não era nessa disputa Tudo, tudo Tudo que ele fez valeu Assim eu vi Oferecimento Brahma Chope A número 1 também no Carnaval A número 1 também no Carnaval A Família Adams. Eles têm um jeito sinistro de ser. Uma galera de arrepiar, que é o verdadeiro terror da vizinhança. Raon Júlia, Angélica Houston, Christopher Lloyd. A Família Adams. Nesta segunda, em Tela Quente. Festival Aquático no Verão 96. Dias 27 e 28 do Iate Clube Lagoa Grande, na Lagoa dos Ingleses. Inscreva-se e concorra. Há 5 mil reais em premiações para as diferentes categorias. Informações 2412121. Verão 96. No Verão Sem Limites. Realização Rede Globo Minas. Organização Panda. Oferecimento Minas Shopping. O Verão do jeito que você quer. Kaiser. Uma grande cerveja. Sugar. Lavadora Sugar. Secadora Sugar. Sugar da Sugar. E Governo de Minas. Em Minas, educação é prioridade. Os maiores e melhores do Campeonato Brasileiro de 95 já receberam o prêmio Charles Miller. Túlio do Botafogo foi o maior e o melhor artilheiro. Veloso do Palmeiras, o maior e o melhor goleiro. O Santos foi a equipe mais ofensiva e a mais positiva. E o Atlético Mineiro a equipe mais disciplinada. Prêmio Charles Miller. Um incentivo à qualidade do futebol brasileiro. Desta vez a revista Isto É vai dar tudo. O livro do conhecimento. 30 fascículos, um por semana. Trazendo tudo que você sempre quis saber. Duvido que tenha tudo mesmo. Não. Não pode ter tudo. Será que tem tudo mesmo? Tem. Como sempre, a Isto É que traz tudo. Não perca por nada. Tudo. O livro do conhecimento. Nesta semana, primeiro fascículo e capa dura na sua Isto É. Ontem, na tarde formosa, no céu cor-de-rosa. C.P. Magal e Big Ben. Em CD, LP e cassete, Globo Poligom. Copa Euro América. Mais um desafio internacional ao vivo. Palmeiras e Borussia Dortmund. Nesta terça, 15 para as 11 da noite. Futebol 96. C.P. Magal e Big Ben. 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 Com um ano de idade, são despontadas e não precisam ser despalhadas. Os sulcos devem ter 20 centímetros de profundidade, fazendo-se a adubação de acordo com a análise do solo. As mudas devem ser distribuídas duas a duas, de maneira contínua no fundo do sulco, encostando-se a ponta de uma cana com a base da outra. Em seguida, são seccionadas em pedaços de dois a três nós, fazendo-se a cobertura dos toletes picados com no máximo 10 centímetros de terra. São detalhes simples, mas importantíssimos para a formação de um novo canavial, para a obtenção de maiores rendimentos e maiores lucros. Se você cuida do seu corpo como cuida da sua cabeça, Criativa é a sua revista. Criativa, seu jeito, seu tempo, sua revista. Só podia ser para a Globo, claro. Nesta Terça Nobre, Regina Cazé, desembarca de Mala e Cui em Portugal. Estou a me sentir o próprio Papai Noel. Não, aqui dizem Pai Natal. E agita todas na terrinha. As brasileiras são todas rancidas. Brasil Legal. Reapresentação nesta Terça Nobre. Reapresentação nesta Terça Nobre, Regina Cazé, desembarca de Mala e Cui em Portugal. Reapresentação nesta Terça Nobre. Reapresentação nesta Terça Nobre. Reapresentação nesta Terça Nobre.